É o bandido fundão! Isso aí, deu ruim, deu ruim, gente. Se esconde, Stéphane. Baixa, baixa, baixa. Meu senhor, meu senhor, é uma mulher. Olha aí! Gente, gente, tem alguém! Oi, galera! Chegou o dia que vocês esperavam de passar a noite na nossa van decorada. E vocês viram, né, que a Stéphane tá aqui e compareceu. A Ju arregou, gente. Eita! Por conta disso! Olha só! Olha aí! Não é tão simples assim, não é tão simples. Já tá tarde, já começa a ter bicho. E pra quem não viu o nosso vídeo, né, que nós decoramos a van, transformamos ela numa casa, a gente vai mostrar pra vocês como ela tá aqui por dentro, né? Exatamente. Pra quem não viu ainda, tem coisas diferentes lá naquele vídeo. Então vai lá assistir também aquele vídeo, né, que a gente fez depois desse daqui, que a gente decorou e transformou a van numa casa completa. E agora, Rafa, tem que fazer o quê? Deixar muito like nesse vídeo capricho. Vamos bater a meta de 90 mil likes porque é vídeo de passar a noite. Passa a noite, vocês adoram, vocês amam. Então capricho no like e se inscreve também, né, porque rumo a... Rumo a... Rumo a 16 milhões! Já é 16, vai falar aqui? Já tá rápido, tá rápido. O pessoal tá se inscrevendo, tá mandando pra todo mundo. Gente nova. Compartilha. Nossa, tô com 17, 18, 19 e 20, vai. Bom, vamos entrar na van pra mostrar? Vamos entrar. Vamos entrar, gente. Hoje quem vai dirigir a van foi só eu. Vai? A gente vai dar uma voltinha agressiva com a van de noite, hein? Eu não sei. Ah, mentira. Não, mentira. Não, uma voltinha só, sem seguir. Olha, você já tinha visto quem é tapete? É, ela já entrou no tapete. Ela já tirou o chinelo. Ai gente, desculpa, eu não sabia que era uma... Nossa, a van tá toda delicada, toda limpinha. Gente, pelo amor de Deus. Olha, ela é Tumblr. Ela é Tumblr, uma vó Tumblr. Eu quero ficar aqui. Não, aí é o quarto master, Stephanie. Então é meu. Olha só, as nossas coisas caíram quando a gente foi andar com a van. A gente nem consertou. É verdade, caiu aqui, ó. Cadê o videogame? Tá aqui na frente. Olha só, o Felipe desenvolveu essa técnica. Qual a técnica? Que eu achei muito boa, olha isso. Ó, dá pra deitar aqui assim. Ah, entendi. E apoiar o pé, parece uma poltrona grande, sabe? Ah, tá. Sabe, você nem sente falta do outro. Ah, adorei, gente. Adorei muito. É boa, né? Vai dar pra passar a noite numa boa? Ah, eu também tava com a ideia. Segura aqui, Rafa. Fala a tua ideia, fala a tua ideia. Vou falar pra você, tava com a ideia. Chega mais pra trás. De deitar aqui, ó. Tem um caminho aqui, tá vendo? Ah, muito estranho. Ai, mas vai deitar no chão. Dá pra deitar. Não, eu ia colocar tipo um colchão de dormir aqui e ia deitar nele, mas não sei. Mas não tem necessidade. Eu não tenho poltrona, pelo amor de Deus. Eu fico nessa, tá? É que eu sou mais legal. Mas eu tinha que ficar nessa, porque eu sou maior. Olha essa aqui. Nossa, que tanto boa. Olha essa. Essa daqui da Rafa completa. Eu acho que é tranquilo, vai ser tranquilo. O que vocês acham? Que barulho foi esse? Calma, calma. Tem bicho fazendo barulho. Por algum momento, quando mandando sozinha. Deixa uma ideia, gente. Olha, pra gente poder usar a nossa van, a gente faz isso. Caramba. E aí, prende. Aí não vai cair nada. Tá prendendo decoração. Olha só. É, aí ela tira e sai o insufilme da van toda. Senhor Cristo. Já pensou? Senhor. Seria esplêndido, Rafa. Mas olha só, eu acho que a gente tem que começar dando a voltinha já na van aqui pra gente testar. Ah? Claro. Pro pessoal já ver como que vai ser a loucura da noite. Por que a gente vai ficar andando? Não, uma voltinha na van noturna. Vai, vocês vão aqui atrás no bonde do fundão e eu vou dirigindo. É! É o bonde do fundão. O bonde do fundão vai filmando, gente. Opa. Agora sim. Eu andava muito de Kombi quando eu era mais nova. Eu pegava Kombi. Você pegava aquela 66K80? Eu pegava, mas era Kombi ainda, não era van. Quando virou van, eu pegava ônibus, não precisava pegar. É. Eu peguei muito bom. Eu era doida pra pegar van. Nossa, foi muito bom. É bem melhor do que Kombi. Olha o carro da Stephanie ali. Pelo amor de Jesus. Ai, o carro da minha mãe. Gente, pelo amor de Deus. Ele quase bateu da outra vez que a gente tava fazendo o vídeo. Senhor. O dia da madruga. Vai. Uh. Eita. Eita. Segura na curva, Stephanie. Estamos aqui muito animados. Dando a volta no condomínio. Ninguém... Felipe. Jesus. A decoração que eu não prendi. Caiu. Parou. Meu Deus. Cadê a máscara? Meu Deus. Meu Deus. Você não trouxe máscara. Eita. Eita. Não, mas explica pro pessoal entender. Gente, a gente tá assim animado. Porque a Juliette tá ali passando uma temporadinha na casa da Anitta, né? E a Juliette, né? Fenômeno do Brasil. Mulher mais requisitada. Amada pelo Brasil inteiro. Muitos melhores seguidores. E aí, toda vez que a gente passa ali em frente à casa da Anitta, a gente fica assim... Ai, meu Deus. Será que a Juliette vai aparecer? E até agora nada. Gente, eu acho que eles são da produção, né? Será que eles são da produção? Ela tá fazendo vários jobs lá. Parecia. É, maquiagem, essas coisas. Eita. Vários carros. Será que vai ter festa, gente? Pode ter festa ou não. Faz aí um negócio de motorista, vai. Tem vaga. Tem vaga. Tem vaga. Shopping Nova América. Guarabara da Peia. Quem vai? Tem vaga. Tem vaga. Tem vaga em pé. Olha só, o Luiz tá manobrando pra voltar pra mansão. Vambora. Vambora. Eita. Vai para Felipe. 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 Tá parecendo o moço mesmo. Tá parecendo o moço. Vai devagar, por favor. Ih, agora parou, hein, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fica parado aqui. Fica parado. Foi apenas... Eita, agora. É agora, Felipe. É aquele carro ali. Gente, se vocês verem ela saindo e entrando no carro, vocês... Eu queria ser Juliette. Eu te amo. Juliette. Juliette. Juliette, a gente torceu muito. A gente fez muito churrasco torcendo por você. A gente fez mutirão. A gente fez mutirão. Ah, deve estar lá no sótão. Vamos lá gritar. Depois, no vídeo da Stephanie, a gente vai gritar a Juliette. Ai, meu Deus. É em outro vídeo, gente. É outra programação. E o Felipe tá animado. Gente, achei que a porta tava aberta por um segundo. Meu coração gelou. Meu Deus. E olha só o que o Felipe trouxe. Tamo aí o videogame dele e ele vai deixar a gente jogar. Aqui, já estamos voltando. E o Felipe, ele tem que fazer o quê? Ele tem que... Ai, meu Deus. Parar de ré. Eu escolho o teu. Não, não, não. Felipe, por favor. Não, meu Deus. Meu carrinho tá ali. Meu carrinho tá ali. Tão fofinho, meu carrinho. Felipe. Vem, Felipe. Tira. Vem. Isso. Desfaz isso. Isso, Felipe. Vem. Tá arrasando. Muito bom. Já deu. Já deu. Felipe está acionando aqui. Deixa eu pegar o meu chinelo antes que ele passe com a roda por cima. Ai, Senhor. Salvamos o chinelo da... Salvamos o chinelo. Olha só, gente. Nós trouxemos aqui, ó, hamburguinhos, ó. E ele já vem com mostarda e ketchup. Aí tem quatro, né? É o kit da van que a gente tá chamando. É o kit da van. Somos três, então cada um consegue comer um. Ainda sobra um pra gente dividir, né, gente? E aí, o Luiz, ele tá jogando. Mas, Luiz, eu quero jogar junto com você. É, mas é um por partido. Olha só, gente. Olha aqui. Tô jogando um joguinho de futebol. Não, mas é um... Tô jogando contra o computador. Campeonatinho aqui, gente. Não, mas não é fácil, amor. Tô com todo mundo. Todo mundo! Todo mundo! Sai! 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 Socorro! Todo mundo! Quique, quique, quique! Quique, quique, quique! Tente um carro por Olímedos. Isso aí. Deu ruim, gente. Se esconde dentro. Baixa, abaixa, abaixa. Meu Senhor, meu Senhor. É uma mulher. Meu Deus, é um cachorro. Tem um cachorro, tem um cachorro. Abaixa, abaixa, amor. Um like! Um like! Ah, é. O like chegou. O like vai passar a noite aqui com a gente hoje. Meu Deus! Meu Deus! Ele tá lá, ó. Que isso, Rafa? Você filmou isso? Eu acho que eu filmei meio sem querer, mas eu filmei. Eu acho que a gente tem que se preparar pra dormir sim, galera. É. Eu também acho. Então vamos tirar zero pra ver que cada um vai ficar? Vamos. Zerinho! Tepno, escolhe primeiro. Por favor, Tepno. Escolhe aqui não. Deixa pra mim, vai. Deixa eu pensar. Tá, eu vou escolher a vermelha. Eita, tá aqui. Eu deixei a chance pra vocês. Eita. Porque esse aqui, eu acho que é... Dá pra adaptar, mas... Né? Impa. Pardo, assim, já. Ganhei! Ganhei, né? Gente, eu ia falar assim, empatou, eu ganhei. Então, eu vou querer esse aqui, né? O azul? Ah! A maior pessoa vai ficar no menor espaço. Deu ruim, gente. Mas antes eu tava pensando aqui em contar histórias de terror que já aconteceu. Ah, não, 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 não. Histórias de terror sobre isso já aconteceu antes de dentro de casa. Ai, gente, comenta aí se vocês têm uma história. Não, gente, teve uma vez que... Não foi uma história de terror. Assim, uma vez que eu fiz uma coisa que não pode fazer, entendeu? Só que eu fiz. O quê? Que foi assim, o ônibus, ele estava indo para o ponto final. E ele já estava com a placa assim, ponto final. Aí eu fiz sinal e o motorista parou. Aí ele falou assim, ó, tô indo pro ponto final, mas eu te deixo lá. Acho que eu queria ir pro meu curso de inglês. Ele falou, te deixo lá. E aí eu entrei. Só que não tinha ninguém, o ônibus estava vazio. E ele tava com a placa indo pro ponto final. E eu fiquei pensando, caraca, e agora? Ele pode me levar pra qualquer lugar. Sim, perigoso. Muito perigoso. E eu não ia poder falar com ninguém. Só que, graças a Deus, ele era uma pessoa boa, de bom coração. E me deixou no curso de inglês, graças a Deus. Mas é uma coisa que não deve fazer. É, eu também. Tipo assim, não aconteceu isso comigo. E eu nem paguei passagem, paguei por trás. Mas você se deu bem, né? Mas é o seguinte, eu tava indo embora pra casa, eu ia de transporte, né? Na hora, eu estudava, né? Assim, era pequeno. E aí, tava indo embora, aí o moço do transporte me deixava na rua. Eu me deixava em frente à casa. Então eu tinha que andar um certo espaço. Enfim, acho que uns dois quilômetros até chegar em casa. Só que quando me deixou, começou a dar muito tiro. E aí, a gente saiu correndo. Eu comecei a sair correndo. Eu comecei a sair correndo com muito medo, assim, né? Então foi uma história de terror que aconteceu comigo quando eu tava no transporte. Eu já fui assaltada com a minha mãe. Ai... A gente tava no ônibus. Eu nunca mais esqueço. 919 o ônibus. Quem é do Rio vai conhecer. Aí eu tava vindo, que eu desci no metrô, lá em Cid Carvalho, com a minha mãe. A gente tava super feliz. A gente passou no Carioca Shopping, fez compras. Fez compras de mercado. E minha mãe, a gente tava voltando do médico. Minha mãe tava cheia de exame dela. Tipo, exame caro. Exame que tem que se submeter a coisas. Tipo assim, exame de imagem que é pesado e tal. E eu tinha ido no médico também. Tinha vários exames meus. Mas os exames da minha mãe eram, tipo, muito importantes. Pra aquela época. E aí, quando a gente entrou... É... Não tinha quase ninguém no ônibus e tal. Aí entrou uma galera. Tipo assim, uns 4 caras. Não, 6 caras, assim. Aí entraram juntos e entraram pela frente. Tipo, normal. E foram lá pro fundo. Daqui a pouco, eles anunciaram um assalto. Assaltaram todo mundo com arma. E minha mãe... Eles levaram tudo nosso. Bolsa, tudo. Os exames? E aí, quando eles pegaram o exame, minha mãe falou com eles. Mas não façam isso, gente. Não é pra falar. A reação é entregar tudo. Mas a minha mãe falou com eles. Falou, por favor, são só exames. Eu preciso desses exames e tal. Porque era um exame muito chato. Eu acho que tinha um exame que minha mãe tomou um negócio. Que ela não podia ficar perto da gente. Porque era uns negócios assim. É um exame muito ruim. E aí, ela falou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E um cara conversou com o outro. Olha isso. E deixaram ela ficar com o exame. Caraca, sinistro. Ó, vamos dormir. Eu vou deitar na minha caminha, vai. Então vai. Ai, caminha mesmo. Minicama. Caraca, caraca, caraca. Como vai ser você lá? Nossa, eu vou ficar de boa. Só que tem uma perna aqui que eu não consigo me locomover pela van, sabe? Tá difícil. Vou deitar aqui, gente, pra mimicar. Boa noite, amor. Boa noite, gente. Gente, eu comecei a escutar uns barulhos muito bizarros. Gente, 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 acorda. Gente, tô escutando uns barulhos. Ai, amor. Tô escutando uns barulhos muito bizarros. Gente, acorda aí. Acorda. Aqui fora. Você é bicho, amor. Olha aí. Gente, gente, tem alguém. Tem alguém. Deve ser alguém do condomínio incomodado. Mas a gente não tá fazendo nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Como é que eu vou sair? Me ajuda, gente. Abre essa porta, mano. Abre essa porta. Abre essa porta. Abre essa porta. Ele tá vindo. Vamos. Vamos. Fecha, fecha. Caraca. Cadê? Vambora. 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 Vai. Gente, vem isso. Quase que tu deu de cara na foto. Lucero, face vermelho. Estranho, né? Meu Deus. De nada, vídeo maneirão, a produção fica botando esses faces pra toda a gente Nossa, nada a ver Eles sabem que a gente tá passando a noite Eles que pegaram lá, alugaram a van, trouxeram pra cá, aí já fazem de bom gosto Pô, mas esse vídeo, pô Nossa, nada a ver, galera, olha só, não vai ter como a gente passar a noite por causa do face Ele atrapalhou Mas deixa o like pela nossa tentativa, né, que a gente tentou Pô, já tava dormindo, que isso É, foi isso, é a sorte que eu não tava com um sono muito forte Essa foi a nossa sorte Eu tô com a nossa dona, que isso Porque se eu tivesse com aquele sono brabo Eles sabem, cara Eu não ia escutar Dá uns propósitos pra estragar Bom, gente, deixa muito like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade Um super beijo e até o próximo vídeo É isso aí, se o face aparecer de novo, a gente volta a mostrar Tchau, galera Tchau